Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a outra opção que dá pra poder fazer, né? Outra opção de manga que dá pra poder fazer usando esse molde aqui. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês um vestidinho, eu mostrei todo o passo a passo da costura, né? Do vestidinho de manga comprida, mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês só como que dá pra poder fazer alteração aqui e criar um novo modelo de manga, tá bom? Então, como que eu fiz o molde? Eu deixei dessa forma, eu mostrei pra vocês, né, como eu fiz a junção aqui, olha. Fiquei no arquivo, a manga foi separada, né, e eu fiz aqui a junção, e eu deixei essa linha aqui, ó, nessa marcação. Então, como que eu vou fazer? Eu vou recortar aqui o molde e mostro pra vocês, olha, nessa marcação aqui que eu deixei. Então, aqui eu recortei, olha como que ficou. Agora, eu vou cortar aqui a manga, eu vou deixar uma margem de costura maior aqui na lateral, porque a gente vai fazer um acabamento de costura francesa. Então, aqui, né, esse molde ele não tem margem de costura, mas eu vou cortar e vou mostrar pra vocês como que vai ficar, é bem simples. E aqui, eu vou aumentar um centímetro aqui, ó, deixar a margem de costura de um centímetro, porque a gente vai colocar um elastiquinho aqui e vai dobrar pra dentro. Então, eu preciso deixar essa margem de costura. Certo? Então, ficou assim, eu vou recortar e mostro pra vocês. Então, depois que eu cortei, ficou assim. Aqui, eu deixei margem de costura, deixei aqui maior um pouquinho, né, pra gente fazer a costura francesa. E aqui também ficou um pouquinho maior por conta do elástico, ó. Da largura do elástico que você for colocar, você coloca a margem de costura aqui, certo? Como que eu deixei esse molde também? A gente tem que dar uma leve franzida, eu mostrei no vídeo anterior. A gente tem que dar uma leve franzida aqui na cabeça da manga. Deixa eu abrir, sim, pra vocês verem agora. Agora, nessa parte aqui, a gente dá uma leve franzida pra encaixar na cava do vestido, tá bom? Então, ficou assim. Vou mostrar pra vocês a costura, que é bem simples. Já é uma outra opção de manguinho, pra você tá criando dois modelos. Então, deixa eu mostrar pra vocês que a costura é bem simples. Olha, eu vou fazer uma costura francesa aqui na lateral... Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né? Onde eu mostrei a costura do vestidinho, a gente precisa fazer um leve franzido aqui na cabeça da manga, ó. Nessa parte aqui da curva. Então, você faz esse leve franzido. Leve franzido que eu fiz aqui, pra encaixar bem certinho. E agora, aqui o punho é bem simples, a gente vai fazer uma costura, olha. Deixa eu desvirar aqui a manga pra facilitar. A gente vai dobrar dessa forma. E vai deixar aqui, olha. A largura do elástico, né? Ó. Aqui eu tô utilizando um elástico de 17 cm. No molde, eu deixo as medidas do elástico, tudo certinho pra cada tamanho. Então, ficou assim, ó. E aqui, antes de finalizar, eu vou deixar a abertura pra gente passar o elástico. E aqui, antes de finalizar, eu vou deixar a abertura pra gente passar o elástico. E aqui, antes de finalizar, eu vou deixar a abertura pra gente passar a abertura pra gente passar o elástico. Então, ficou assim, olha. Aqui, depois é só você fechar essa abertura. E esse vai ser o resultado da manga, olha. Aqui, eu fiz uma leve franzida. Aí, aqui, depois, o acabamento é o mesmo que eu mostrei no vestidinho anterior. Então, é só você ir lá no vídeo, você consegue assistir. Eu mostrei como que a gente faz pra poder embutir a manga, tudo certinho. Então, ficou assim, ó. Como que é simples de fazer. Você consegue fazer utilizando o mesmo molde. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, eu vou deixar a abertura pra gente passar o mesmo molde.